No começo da noite de ontem, a equipe da Rota do Oeste foi acionada para atender esse carro que caiu na vala de escoamento que fica entre a Avenida Idemar Riede e a BR-163. Segundo informações do condutor do carro, após passar a lombada, ele perdeu o controle do carro e acabou caindo na vala. Faltou freio, no quebra-mola faltou freio, aí não desceu para a valeta. O jovem estava aparentemente embriagado. Ele reclamou da falta da grade de proteção da vala e da sinalização da pista. Se ele tivesse botado aqui o guarda-reio, arrumado a sinalização, pá, não tinha acontecido nada. Mas de boa, fora o resto, só o susto mesmo. Tinha isolado o freio, faltou freio e aí já era, né, velho? Só tinha freio nas rodas traseiras, aí eu esqueci do quebra-mola, que não tinha sinalização também. Pode filmar que não tinha sinalização. Aí eu vim parar aqui dentro, mas, no mais, graças a Deus, tudo bem. Apesar dos danos materiais, por sorte, o motorista não se feriu. O acidente atraiu a atenção de muitos curiosos. E aí E aí E aí E aí E aí